Repito, eu fiquei com a impressão que ele disse que o Jean-Pierre tem, pela qualidade que possui, possibilidade para vir mais atrás, buscar o jogo, mas que ele tem... Eu até fiquei com outra leitura, revendo agora, de que pela qualidade que ele tem, se ele ficar trocando bola lá atrás, vai ser infrutífero, então ele tem que estar mais próximo. Então eu não fiquei com a impressão de que ele vai escalar o Jean-Pierre como o segundo homem do meio-cão. No primeiro momento, a leitura que eu faço é o seguinte, é que eu já estou pendendo para essa questão dele jogar com o Matheus Henrique Jean-Pierre porque foi o que me passaram lá que existe essa possibilidade. Mas vamos lá, trabalhando que ele fique, ele quer dizer o seguinte, olha, o Jean-Pierre como meia, vamos lá, que seja o Matheus Henrique, Matheus Henrique e Thiago Santos. Thiago Santos primeiro volante, Matheus Henrique segundo, o Jean volta para buscar jogo que está difícil, o Matheus sobe, o que ele quer é que não fiquem três caras lá atrás, Matheus sobe como elemento surpresa, estou imaginando alguém aqui, mas para ter alguém para ter o lançamento, porque senão fica tocando bola lá atrás, meio íntimo. Rapidinho, antes do baldaço, a expressão que ele utiliza para falar sobre Rafinha no meio, ele disse, é uma boa possibilidade, ou seja, eu gostaria só de sublinhar isso, porque eu não tinha acompanhado essa resposta ainda, ele disse, ó, há uma boa possibilidade, o Rafinha já jogou assim. Com o Wanderson na lateral. Com o Wanderson na lateral. Sabe por quê? Volta o menor lateral direito que ele tem, na posição, mas um time lógico, né? Eu trato com tristeza esse assunto, muita tristeza, e eu sempre busco esse meu abatimento e tristeza em relação ao assunto, porque eu busco um pouco na história de como a gente viu construir algumas figuras como o Jean-Pierre. Jean-Pierre é o contraditório em pessoa, a gente está falando em 8, 5, 9, jogar perto da área, é, quantas vezes vocês ouviram o Renato, por exemplo, dizer, eu quero ver ele jogando perto da área, eu prefiro, eu quero que ele ponha o pé na área, quantas vezes vocês ouviram isso? Bastante. Durante muito tempo. Ontem o treinador, e eu fiquei com a mesma sensação, o Meneghete, ele não pode jogar tão atrás, porque lá atrás ele não é, ele não é importante, ele precisa jogar mais perto. Ele joga lá atrás por quê? O Grêmio tem uma figura, que é um treinador que a gente não está vendo, porque o Renato pediu, porque o Thiago Gomes pediu, porque o Thiago Nunes já pediu, e o Jean-Pierre continua sendo um jogador contraditório. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir o pai do Jean-Pierre, numa entrevista que está rolando, que ele diz, não ensinaram ele na base a ter intensidade. Aí tu diz, como assim? Aí ontem à noite, o Douglas, o Dogades diz o seguinte, se ele jogar longe da área como ele está jogando, o problema é o posicionamento, ele não vai jogar. Vem cá, o problema sempre está nos outros. Vamos começar a olhar para o Jean-Pierre e dizer o seguinte, Jean-Pierre, quem sabe tu tem alguma culpa também. Vamos colocar o Baldácio aí no debate. Vem, Baldácio. Era justamente sobre isso que eu queria falar, porque eu vi o César Cidade Dias ontem nas redes sociais tratar desse assunto e ser xingado por alguns, ser elogiado por outros. E essa é a grande questão. Com o Thiago Nunes, talvez a gente consiga, e num curto espaço de tempo, estabelecer um conceito definitivo sobre o Jean-Pierre. Onde ele pode, o que ele pode, né? Porque se ele passa por um treinador, que até se dizia que tinha uma perseguição pessoal contra ele, ok, não é mais esse, agora é o outro, que vai jogar numa outra posição, vai dar possibilidades, e ele continuar sendo esse jogador de muita qualidade e pouquíssima intensidade, ele não serve. Ele não serve. Resumidamente, vai chegar o momento que nós vamos descobrir se ele é o Bruno Soneca ou o Ronaldinho Gaúcho. Tá, mas assim ó, o JB também tem informação aí, mas me serve o Jean-Pierre, e aí César, me permite eu discordar de ti, tá? Mas me serve... Eu até te agradeço. Me serve o Jean-Pierre, que jogou contra o Del Valle e que fez gol e que pifou duas vezes. Não é? Não deu assistência. Não, ele pifou uma vez o Michael e pifou uma vez o Diego Souza. Esse cara me serve. Contra o Novo Hamburgo, ele joga 45 minutos, muito bons, muito bons. Ele faz gol, ele pifa o Diego Souza. Depois ele apaga um pouquinho. Isso dentro desses jogos. Aí vem dois jogos na sequência, ele oscila bastante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse Jean-Pierre, que faz gol e que pifa, ele pode caminhar em campo, se ele tiver essa média de gol e de dois passes. Assistente. O JB tem informação sobre negócio com o Jean-Pierre, né? É, tem uma informação importante sobre ele, o seguinte. O time lá da Liga Americana, o Vancouver, que é o Vancouver Whitecaps, ele é do Canadá, mas que joga a Liga Norte-Americana de Futebol, subiu a oferta. E na última semana, no final da semana, quinta e sexta-feira, as reuniões chegaram a 6 milhões de dólares apenas para o Grêmio, por 50%. O Grêmio tem 60% do Jean-Pierre, ficaria ainda com 10. 33 milhões de reais na conta do Grêmio. Para o Jean-Pierre, a proposta é maravilhosa. Ele mais do que dobraria o salário aqui. O Grêmio, se, vamos supor, quisesse ficar com ele, teria que pagar o top de salário do Grêmio, quase um milhão de reais, o que é improvável. Mas a proposta está sendo boa só para um lado. Porque o Grêmio faz jogo duro e, por esse valor, não queremos vender. A grande questão aqui, os caras não foram embora, eles ainda estão em Porto Alegre e eles querem, nessa semana, melhorar a oferta. Meu nome do clube? Vancouver Whitecaps. Quinto colocado da M&A. Acabou a carreira do jogador. Eu só queria... Acabou a carreira do Jean-Pierre. O Sotel não foi para o Rio de Janeiro, Toronto. Acabou também. Acabou também. Não existe. Não existe essa competição. Não existe. Não tem rebaixamento. É uma liga que criaram nos Estados Unidos lá. Estão levando jogadores para lá. Não existe. Acabaram com a carreira do jogador. É a minha opinião. Então, Vaguinha, para a gente não ficar aqui discutindo e brigando por tese, eu gostei muito desse teu argumento. A média de gols e a média de assistências por jogo do Jean-Pierre, porque eu acho que isso resolve um pouco. Eu queria, Paulinho... O Paulinho é tão atento a isso. São três informações que resolvem o assunto do Jean-Pierre. O número de gols e o número de jogos, o número de assistência e, principalmente, quantos jogos ele terminou. Deixa... Não. O número. Não vamos discutir. Mas até agora o Paulinho foi pronto, né? O Paulinho tem. Não, mas, César, isso aí eu sei que a média vai ser baixa. Não sei. É que eu estou dizendo que... Não sei se tu pegasse um exemplo de dois jogos que eu tenho obrigatoriamente que concordar contigo. Eu, ao contrário de César, eu não decido o Jean-Pierre ainda. Eu acho que ele é um jogador extra-classe. Eu acho que ele tem uma característica, só que eu vou resumir assim. O Jean-Pierre desfila futebol e ele tem que jogar futebol. Tem que ser mais competitivo, tem que participar mais do jogo, tem que aumentar a sua taxa de participação.